Não foram apenas obras literárias que Saramago deixou eternizadas, deixou um legado. Para mim, que não sou religioso, a investigação e a pesquisa é uma espécie de dimensão para a religiosa do meu processo de escrita, para enfrentar as agruras da solidão da escrita. Bruno Vieira Amaral e Julian Fuchs. Brinco, ou digo, às vezes com bastante seriedade, que sou um escritor que não sabe inventar e preciso encontrar essa matéria, a matéria para a escrita que se fez imperativa, na própria realidade. Herdeiros de Saramago. Esta segunda-feira à noite, na RTP1. Toda a série disponível na RTP Play.